Então vamos lá, fazer um box aqui que é algo que chegou até antecipadamente, acho que foi uma semana antes Que é nada mais, nada menos que o mouse sem fio da Alion Air Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser esse box agora Tô indo aí com essa rodadinha, acho que a primeira coisa Aqui Vamos lá Uma caixa, daí tem outra caixa aqui, beleza, então não importa, não serve pra nada A caixa é bem bonitinha, pela verdade A caixa é de externo, o arco que já não tem mais nada pra gente ver E aí, lá vem a brincadeira, ok? A caixa A caixa aqui, no caso Do mouse, vem com plástico, isso aqui é padrão dos produtos da Alion Air Vem tudo emplasticado, a caixa é bonita Sempre ter, se vai perceber tanto, eu vou tirar do plástico Que aí sim vai dar pra brincar melhor Beleza Aqui Estilo a alguns produtos premiums Então tem relevo e bastante coisa Então aqui do lado Aqui tem 720M, que é o modelo do mouse No caso, sem fio da Alion Air Ele seria de mouse, H de headset, geralmente Aqui tem a questão do vizinho Que não sei se não vai dar pra perceber tanto, mas Tem um relevozinho Nesses detalhes Alguns detalhes que tem Tem um relevozinho Um relevo aqui, de fato, à frente Aqui tá preso, no caso, atrás Pra não escorregar, porque você vai abrir Tirar isso aqui Então, por exemplo, aqui tem um Ah, dá pra tirar do sim Aqui tem bem o simplesinho, ó Você Você vai estar pra ver Eu tô aqui, ó Tirando aqui um plásticozinho Tirei Aí sim Você coloca na mesa E a brincadeira Né? Tô inclinando, porque senão o mouse iria cair, possivelmente Então tá aqui o mouse Guardo os dados, onde sempre eu guardo Até pra um dia eu não quiser mais Ele vai ter que jogar fora E aí começa em filme Tá aqui o brinquedo Dentro deve ter alguns cabos Daqui a pouco eu mostro E aqui, de fato, tem o mouse É até leve O mouse em si é leve até Não tem nenhum problema São normais Dois botões de cada lado Então tem Dois botões aqui Tem também mais dois botões aqui O scroll dele é Não aquele scroll infinito Tem aqui uns pequenos Que eu acho melhor Veio com um plástico aqui Então eu vou tirar aqui o plástico Já devemos usar daqui a pouco o mouse Para testar E o legal desse mouse aqui Falando bem rapidamente dele É primeiras impressões Barra unboxing Tinha um plástico aqui também Aqui tá atrás dele, ó A entrada USB-C Algo padronizado aí Da Alion Air em si E aqui eu consigo mudar Para algumas questões Ele vem possivelmente Wi-Fi 2.4 GHz Que você conecta o dock Que vem dentro da caixa Você pode mudar para Bluetooth E aí show demais E tem aqui uma terceira opção Que você arrasta aqui Depois eu consigo detalhar melhor Em outro vídeo E aí começa o modo de pareamento Do mouse Ele está desligado Eu coloco aqui para ligar Ele brilha Louco da Alion Air brilha Então show demais É espetacular Claro que esse brilho aqui Vai consumir mais Da bateria do mouse Então tem como configurar Para deixar desligado também Geralmente Olha ele fica piscando aqui Inclusive ó Tá piscando Isso aqui ele indica Que tá em modo De pareamento Ou modo Wi-Fi Requestra de bateria Possivelmente Vou desligar aqui E assim Depois eu testo Na prática E aqui vem mais Dentro da caixa Então sempre vem aqui Alguns papéis Manuais Em si O produto da Alion Air Como eu tenho vários É padrão da Alion Air Eu gosto muito Isso é bem Prêmio Vamos dizer assim Vai lá de mais escala Que não sei o que E vem aqui Com algumas coisas Dentro da caixa Abaixo Vem algo aqui no meio Que eu não sei o que é A Alion Air É uma caixinha Eu não sei o que é Que tem nessa caixinha Para te falar a verdade Não sei o que é O que seria Ah ok Vem aqui algumas coisinhas Então vem o Olha que legal Caraca Vem um adaptador aqui Tanto USB-C Quanto 2 GHz Eu não vou conseguir entender 100% Tem aqui essa entrada Não dá pra ver muito Na verdade Mas beleza Minha iluminação Tá péssima Vem aqui o Duggle Pra você colocar O Duggle Wi-Fi Você coloca então Vem o Wi-Fi Beleza Vou ver daqui O que vai ser mais Muito legal E aí sim Vem De fato O cabo O cabo aqui Para carregar No caso O mouse Então O cabo USB-C Para USB-A Ou USB-C Normal Que é o que era No computador E Somente Tem aqui Essa Essa Você consegue tirar Que é a fórmula E fim Mas não tem nada mais Seria isso Basicamente Nosso Unbox Do mouse IOS 720M Ou Mouse IOS E fim Basicamente Amém Quem